Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor Corteou, corteou, meu coração é meu coração Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira Me vi indefendo, o coração perdeu a luz nascer Pode-o defender a vida de solteiro Quero ter essa festa contigo na minha cama Ajuda os colegres Me inveja a noite inteira, pegue na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim Fico a te olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a loura com o seu Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor Corteou, corteou, meu coração é meu coração Foi a loura com quem eu vou Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor Corteou, 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 meu coração foi a loura com quem eu vou Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira Me vi indefendo, o coração perdeu a luta sim Ajuda os bebê deira, a vida de solteiro Quero ser sacero, estar contigo na minha cama Ajuda os colegres Me inveja a noite inteira, pegue na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim Fico a te olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a loura com o seu Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me troteou, me troteou Vem na tona, foi a loura com quem eu vou Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me troteou, me troteou Vem na tona, foi a loura com quem eu vou Eu me entreguei e decressei quem eu Eu me entreguei e decressei quem eu